Eu abri a minha lojinha de pão Agora eu posso vender pros villagers É a única e exclusiva lojinha da vila Eu vou ficar rico Olha, já tem até mais clientes chegando Eu quero comprar um pão Podem vir, podem vir Hot dog, hot dog Quem que tá falando isso, ô villager? Ganhou comer hot dog Espera, o que é aquilo? Meus clientes estão indo pra aquela fila Tem uma outra barraquinha Vendendo hot dog Não, o que é isso? É proibido, esse terreno é meu Não é seu não, cara Eu tô vendendo hot dog aqui Ah, pão é muito melhor do que hot dog A sua lojinha vende pão? É muito ruim Você tá me desafiando então Pra ver quem consegue criar a melhor loja Com os melhores alimentos? Eu estou te desafiando sim Então eu vou mostrar pra esse cara Como fazer a melhor lojinha de vila Eu vou acabar com a lojinha dele Vai, pra eu evoluir a minha lojinha E conseguir mais clientes Eu preciso vencer essa partida do burrito Onde eu vou conseguir muita comida Pra vender na minha lojinha E ganhar do geladinho Eu tenho que ganhar Eu preciso evoluir minha lojinha Vai, vai, vai Essa daqui é a nova fase do burrito Do novo minigame do Istanbul Guys Eu nunca joguei ela Tá sendo a primeira vez Se esconde aqui Vai, 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 vai Vou parar aqui Pronto Até agora tá funcionando Corre Vou passar aqui pelas batatas fritas Que que é isso aqui? É muita comida Eu tenho que conseguir Porque eu vou poder vender Essas comidas na minha lojinha Ah, é melhor eu esperar Esse milho aqui Tem um burrito gigante Corre, 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 corre Passa pelo lado Não O cara me derrubou Ainda bem que o burrito Deu certinho aqui Agora eu vou passar por aqui E eu tenho que chegar Pelo menos entre os primeiros Uh, passa Não, não, não Vai, 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 vai Não, vou cair no finalzinho Eu vou tentar vir aqui por baixo Pelos queijos Tá cheio de bola de fogo Ah, foi quase Só preciso passar por essas partes aqui Tá cheio de ketchup de mostarda Não, não, não Tem um burrito gigante O ketchup me jogou pra cima Tá de brincadeira Fica aqui Vou conseguir chegar E evoluir a minha lojinha A minha lojinha evoluiu E agora eu tô vendendo batata frita E a minha fila de clientes aumentaram Todo mundo tá querendo batata frita Ai, ai A minha lojinha tá muito grande Olha, eu tô conseguindo roubar até os clientes dele Volta aqui, vilas Volta aqui Vem comer hot dog Ai, ai Parece que ninguém mais gosta de hot dog Todo mundo prefere batata frita Hot dog é muito melhor que batata frita Venham comer hot dog Eu quero batata frita É muito melhor que hot dog Nossa Barraca de batata frita Eu vou pra lá Ninguém mais gosta de hot dog Não, volta pra cá Seu viller De volta pra cá Hot dog é muito melhor Ai, eu não acredito Eu tô perdendo todos os meus clientes Pra que ele bunda mole do Loppers Ô, Kiwi Agora você mudou de fila também, né? Tá preferindo batata frita, cara Por que você não queria um pãozinho desde o início? Tá bom Agora tudo bem, Kiwi Tudo bem Ó, você não pode sair dessa fila mais, viu? Não, Kiwi volta pra cá Vem comprar aqui na minha lojinha Tem hot dog muito gostoso É muito melhor que essas batatas fritas Batata frita é muito melhor Ah, não Isso não pode ficar assim Preciso melhorar a minha lojinha Eu vou ganhar de você, Loppers Pra mim evoluir a minha lojinha Você vai ver Vai coisa nenhuma Eu não gosto dessa fase Porque ela combina com você Toma Não Toma essa rasteira É por isso mesmo Essa é a minha fase Então eu tenho que ganhar Não Ninguém vai comprar mais na sua lojinha Eu que vou evoluir ela de novo E os seus hot dogs vão ficar pra trás Não vai não Pode voltar Vai Não 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 acredito nisso Ah, preciso deslizar Ninguém mandou, cara Batata frita é muito melhor Eu preciso evoluir a minha lojinha Pra ganhar mais cliente que o Loppers Você jamais vai conseguir isso Eu vou te vencer Não Eu não acredito, Loppers Tinha passado Eu vou conseguir Vai, já estou no toboágua Cai, mal posso esperar Pra ter novos alimentos na minha lojinha Várias comidas diferentes Eu estou no toboágua também Eu estou chegando, Loppers Você não vai me vencer, cara A minha lojinha Todos os villagers gostam muito mais Do que aquela sua lojinha de hot dog Gosta nada Mas eu vou evoluir Não vou vender mais hot dog Vou vender coisa muito mais gostosa Ah, é? E você vai perder todos os seus clientes Você vai ver Eu quero ver você superar a batata frita Porque eu Ah, não Eu fiquei preso aqui Parece que eu não te foquei, Loppers Não Eu não acredito Ah Vai Muito noob Ah Depois que eu vencer você Nessa fase do tubarão, Loppers A minha filha de clientes Vai estar muito maior que a sua Vai, coisa nenhuma Toma, cara Vem aqui, então Vem aqui Você fica vendendo Hot dog Você vai ver só, cara Não, 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 não Quase que eu te acertei Não Ah, é, cara? Quem vai te acertar é a bomba Toma Não Sai daqui, cara Ah, eu trabei Toma Não Toma Essa é pra você aprender aí Volta aqui Você não me... Não O geladinho venceu a partida no Stumble Guys E com isso a lojinha dele evoluiu muito E ele conseguiu muitos clientes Inclusive clientes de ouro Que pagam muito mais pelas comidas E agora a cozinha dele evoluiu E a lojinha dele vende hambúrguers Eu não acredito A lojinha dele tá gigante Aqueles villagers devem ser muito ricos Ah, ainda bem que eu vendo batata frita ainda Nossa, vende hambúrguer Eu vou lá naquela outra fila Ah, eu tô perdendo clientes Ainda bem que você não vai me abandonar, né, Kiwi? Ainda bem, cara Ainda bem que você prefere batata... Ah, batata frita, Kiwi Batata frita Você falou que ele ia me abandonar Ah, não tem como Ele tá vendendo hambúrguer Quer saber? Eu vou lá ver se esse hambúrguer é tudo isso Ele tem até mesinhas pros clientes Podem vir, podem vir Tem muitos hambúrguer Olha o tamanho desses hambúrgueres Estão todos gostosos A prefeitura proibiu Lojas que vendem hambúrguer Essa loja só deve ser fechada O que é isso, Kiwi? Você já tá com dois hambúrgueres? Olha aí, Kiwi já até comprou hambúrguer Não tá muito bom esses hambúrgueres, Kiwi? Aí, ó Não, Kiwi, não tá boa coisa nenhuma E como fica minhas batatas fritas? Aí é com você Eu tô vendendo meus hambúrgueres Se você não consegue mais vender batata frita O problema é seu Porque agora, olha pra isso A minha filha está muito gigante E ainda tem até os villagers de ouro E eu vou ganhar muito mais dinheiro Muito mais do que aquela sua lojinha de batata frita Você me paga Não, não Isso não pode ficar assim Eu tenho que vencer mais uma partida de burrito No StumbleGuys E acabar com essa lojinha Quer dizer Essa lojinha vai continuar ali Mas eu tenho que evoluir essa minha loja E vender comida nova Vamos, vamos Eu preciso vender coisas melhor que batata frita Então eu preciso vencer isso daqui Eu tenho que correr muito Não, 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 não Olha o tanto de gente que já tá aqui Deu ruim Ah, não O burrito me pegou Agora é só correr bastante pelas batatas fritas Geladinho Eu vou vender e vou conseguir mais clientes que você, cara Não vai, Loppers Você não vai melhorar a sua lanchonete Relaxa, Loppers Eu sei que você não vai ganhar Claro que eu vou Você vai ver Aquela sua lojinha vai ficar pra trás Você sabe que a minha loja é muito melhor que a sua, Loppers Não adianta Você não vai conseguir evoluir a sua Cara, cadê você? Eu não tô te vendo aqui Isso significa que a minha loja vai vender Muito mais Não, não, não Não, não, não Que isso? Não Cai no queijo, cai no queijo Agora é só cair pra cá Isso não vale Isso não vale Mal posso esperar pra conseguir mais clientes Você sabe que não vai conseguir, Loppers Não Burrito gigante me pegou Não, não Você tá chegando no final Não acredito Passei Isso não vale Isso não vale Eu ganhei de você Não Esse novo minigame do Burrito tá incrível Ainda mais por evoluir a minha lojinha A minha lojinha de batata frita evoluiu muito E agora ela virou uma verdadeira lanchonete Uma pizzaria com muitos clientes Eu tenho filas de clientes Uma cozinha muito melhorada E eu agora vim do pizza O melhor alimento dos villagers até agora Ai, ai, como é bom evoluir Olha o tamanho da minha pizzaria Me vê 15 pizzas, 4 queijos É pra já, vou fazer aqui Já já sua pizza está pronta Olha o tamanho da loja dele Tá muito grande Eu não acredito que você conseguiu evoluir Tá cheio de clientes Por favor, não entra aqui pra você não gelar as nossas pizzas, viu? Você está proibido de entrar nesse estabelecimento Olha pra isso, tanto de cliente que ele tem cheio de pizza na mesa Ah, Kiwi, agora você voltou, né? Agora você não quer mais hambúrguer Você quer pizza, né? Tudo bem, Kiwi Desse jeito eu vou perder todos os meus clientes Eles vão querer ir comer pizza Não, não pode ser, não pode ser Eu tenho muito dinheiro pra gastar nessa lojinha de hambúrguers Os fajutos, eu vou comer pizza Não, não volta, Vila, de volta Eu não acredito que eu estou perdendo meus clientes Para aquela pizzaria do Lopers Como é bom, eu estou ganhando muito dinheiro A minha lojinha evoluiu muito Aí, geladinho, acho que você se deu mal Pode ficar aí com seus hambúrguers, cara Ah, Lopers, isso não vai ficar assim Você vai ver Eu vou evoluir a minha lojinha E vai ficar muito maior que a sua E eu vou vender muitos e muitos hambúrguer, pizza, o que for Agora eu preciso vencer pra evoluir a minha lojinha Eu nunca vou deixar você vencer a fase da lava Eu vou ter a melhor loja da vila Esqueça isso, cara Eu que vou ter, Lopers, esquece Você sabe que eu vou evoluir a minha loja E vai ficar muito bonito Ai, quase que eu caio Ah, geladinho, eu acho que você não se dá bem nessa fase Essa fase aqui é meio quente pra você, não é não? É, isso é verdade, mas eu vou me dar bem dessa vez Você vai ver porque eu preciso evoluir a minha lojinha Não, 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 não Quase que eu caio, me derrubaram Geladinho, você não vai conseguir, cara Não Não, você ganhou Mas fica tranquilo, porque ainda tem mais duas E a sua loja não vai evoluir coisa nenhuma A minha vai ser a melhor da vila Você vai ver então, Lopers Nessa fase do canhão, eu vou acabar com você E vou evoluir a minha lojinha Vai nada Passei Ah, não, eu caí pra fora Vai, corre do canhão Eu também Tem muita gente ali em cima Não, a bola me acertou Não, a bola me acertou também Eu tô muito atrás Eu não acredito Vai, eu preciso evoluir a minha lojinha Não, 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 não Corre Sai, sai da frente Preciso correr muito agora Chegou a minha vez, Lopers Tem muita gente Eu não sei se vai dar essa Vai, vai, vai Mas já tô chegando Vou chegar Não, não, não Qualificado Consegui chegar em oitavo Lopers, agora é a minha hora de evoluir a minha lojinha Não, eu não vou deixar E já pode dizer adeus pra sua lojinha E pode dizer adeus o quê? Uh, 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 passei primeiro Aqui pra você, ó Não, 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 não Corre, corre, corre Eu fui acertado Ah, você tá bem Passei você Vai, me passou coisa nenhuma, Lopers Você tá muito na frente, isso é injusto Você nunca vai me alcançar, Lopers Não, não, não Vai, vai, vai Eu estou chegando no final, Lopers Não, não, não Não vou vencer você Isso não vai acontecer Vem aqui Agora a minha lojinha vai evoluir A barraquinha de hambúrguer do geladinho evoluiu E agora virou uma super confeitaria Que vende muitos bolos O pior é que todos meus clientes foram embora E tem vários clientes ricos Os Villards coloridos que tem mais dinheiro Todos querem comprar o super bolo do geladinho Não, eu não acredito Cadê todo mundo? Ninguém mais quer pizza Olá, senhor Eu vim aqui O que você deseja, Villard? Você é meu único cliente Eu quero tirar uma informação Pode falar, pode falar Você quer uma pizza do quê? Eu quero saber onde é a loja de bolo Eu ouvi dizer que é uma delícia Ah, você sai daqui e vai embora Ah, Kiwi, não, cara Você também não vai comprar bolo, né? Geladinho, é proibido vender bolo nessa vila Você não sabe? Como que é proibido, Lopers? Olha essa minha lojinha Agora é uma lojona E olha o tanto de cliente Oi, Kiwi, você quer um bolinho? Não, você tem até uma mochila de bolo Pode pegar um bolinho Que legal E Kiwi, esse aqui é o nosso bolinho feliz Se você compra um combo de bolo Você leva essa super mochila Não, dá essa mochila Quero ganhar a mochila do bolinho feliz A mochila feliz está pra você agora E olha pra isso o tanto de cliente Isso daqui são os Villards que mais tem dinheiro Os Villards de roupa colorida Tá de brincadeira Tem outro andar na casa dele Ainda tem outro andar aqui na minha lojinha de bolo Que aí você pode vir pra seu bolo E sentar aqui e comer lá Igual o Kiwi tá fazendo Não, não, Kiwi, eu não acredito Vamos comer pizza, cara E Kiwi, o bolo está gostoso? Acabou de sair do forno Está quentinho e delicioso Vou todo mundo embora Vou todo mundo embora Vamos comer pizza Para de espantar minha clientela Agora que eu estou cheio de Villards Cheio de clientes aqui É claro que isso não vai ficar assim Eu preciso evoluir minha lojinha Eu tô vendo que esses Villards coloridos Os que tem mais dinheiro Eles gostam é de coisas doces Tá na hora de eu evoluir minha pizzaria Pra um lugar de chocolate, quem sabe? Pra eu ter a melhor lojinha da vila Eu preciso vencer essa fase Do novo minigame do Burrito de novo É uma das partidas mais difíceis e mais legais Que tá tendo no Stumble Guys Gilardinho, eu vou te vencer, cara Você não vai me vencer nunca, Lopes E eu não vou deixar você evoluir a sua lojinha Claro que eu vou vencer Eu vou passar pelas batatas fritas Não, não, ele tá conseguindo Não, então, cara, que bagulho Sai daqui Parei de me pegar, me deixei em paz Não, 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 não Cara, qual foi? Consegui passar, pelo menos Não, 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 não Já era pra você, Lopes Já era Ele tá conseguindo passar, não acredito É claro que eu tô conseguindo passar Vai por... Nessa parte aí você sempre cai Eu conheço Não, ele passou de primeira Eu não acredito Que conseguiu Não, que isso? Que lugar é esse que eu tô? Eu tô preso Ficou preso Ah, é só passar pela mostarda E pelo ketchup gigante Você não vai chegar a tempo, Lopes O que é que você disse, cara? Não Não, 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 não Não acredito Olha o burrito caindo em você Ah, não, não, não acredito Agora é só oito jogadores E geladinho Eu vou ganhar, cara Eu já disse que eu vou vencer Olha o burrito O burrito tá caindo Eu só preciso chegar entre os oito Ih, Lopes Eu acho que essa você tem que chegar em primeiro, hein É, os oito qualificados Você que tá aí por último E tá achando que vai vencer Coitadinho de você Eu já tô te alcançando Vai, eu tô em primeiro Não acredito que você tá em primeiro Essa nova fase do burrito Tá sendo uma das minhas favoritas E a sua, geladinho? Eu tô gostando Mas ela é muito difícil Não, 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 não Eu só preciso chegar entre os oito Ih, eu já tô vendo lá Tem gente passando, Lopes Não Vai, Lopes Pula pra cá É só passar essa parte Eu acho que você não vai É só passar essa parte Ih, falta só cinco pessoas, Lopes Ah Falta três Falta três pessoas, Lopes Ah, é o burrito gigante Vai Morre Ah, não, não Eu não acredito Passaram as fases do burrito Fez evoluir muito a minha lojinha E agora eu abri uma lojinha de chocolate De Nutella E de rosquinhas E eu consegui os villagers mais raros de todos A família de villagers de chocolate Eles estão comendo Nutella Barra de chocolate Tem uma fila gigante querendo comprar Muitas rosquinhas e Nutella E essa é a maior lojinha E a mais popular da vila Não, não, não Cadê meus clientes? Eles estão desaparecendo Por quê? Eu acho que seus clientes coloridos Não gostam mais de bolo Por quê? Gostam sim Olha o tento O villard de chocolate São os mais raros Eu não acredito Você agora está com uma fábrica de chocolate É, a fábrica QE, você está voltando aqui, cara Agora você quer comer Nutella Não, QE Quer rosquinha Volta para cá Vem comer bolo, QE Vem comer bolo Você gosta mais de bolo Nossa, esse é o melhor chocolate Que eu já vi De todas as filas E mundo de chocolate Realmente, clientinho Que chocolate gostoso Ah, meus clientes estão felizes Os caixas estão automáticos Não precisa ninguém atender Eu estou cheio do dinheiro Essa rosquinha de chocolate É muito boa Ha, temos Nutella Temos de tudo Aí, QE Gostou da minha fábrica de chocolate? Olha essa Nutella Ela é muito boa mesmo E muito gostosa E se bem que esse lugar aqui Ficou muito bonito O que você falou? Nada não, nada não Não aceitamos quem vende bolo Sai daqui, cara Volta lá para a sua lojinha Ah, não Não acredito A loja dele está muito grande e bonita E essa Nutella está muito boa Lopers, Lopers O que você acha da gente fazer Uma parceria? A gente fazer bolo de Nutella Bolo de Nutella? Cara, você gostou tanto Que você quer até se juntar a minha loja? Sim, imagina o tanto Que a gente vai vender junto No bolo de Nutella Isso vai atrair muitos clientes Kiwi Ele tem a massa do bolo E eu tenho o recheio Que é a Nutella O melhor recheio de todos Você acha que a gente deve se juntar E criar, além da fábrica de chocolate A lojinha de bolo de Nutella? Sempre vão ouvir os clientes Os clientes sempre têm razão Até o Kiwi concordou Vamos se unir E assim conseguimos evoluir Cada dia mais as nossas lojinhas Vamos construir Vamos nos divertir No modo criativo Nada pode me impedir Vamos criar Imaginar Junto com Opers Tudo podemos...